Música Nós estamos fazendo essa entrevista para poder fazer a divulgação do resultado do preenchimento das vagas na primeira etapa desse novo edital de provimento de médicos para o programa Mais Médicos. Então, vocês lembram que nós tínhamos 15.747 médicos com CRM brasileiro inscritos. Desses 15.747, 12.580 participaram indicando cidades para os quais gostariam de participar do programa. Das 4.146 vagas disponíveis, 95% foram preenchidas por médicos com CRM brasileiro, confirmando a expectativa que eu já tinha apresentado anteriormente, uma grande participação nesta edição de médicos com CRM brasileiro. Ou seja, 3.936 médicos com CRM brasileiro. Eu estou insistindo médicos com CRM brasileiro porque pode ter algum estrangeiro com diploma validado, nessa mesma circunstância. Sendo que 59% optaram pela modalidade dos 10% de pontuação após um ano na Bolsa de Residência e 41% na modalidade tradicional do Mais Médicos, ficando por três anos no programa e recebendo ajuda de custo e todas as demais questões que estão envolvidas. O número de municípios. Nós tínhamos 1.294 municípios que confirmaram a participação nesse edital. 1.227 receberam escolhas de médicos para iniciar as atividades, ou seja, também 95%. Então, 95% das vagas disponíveis e 95% dos municípios receberam escolhas de profissionais. Em 91% dos municípios, 100% das vagas foram preenchidas, que é um número também bastante significativo. Em apenas 9%, portanto, em 113 municípios, as vagas não foram totalmente preenchidas. 46 municípios tiveram preenchimento parcial e 67 municípios não tiveram preenchimento de nenhuma vaga, não é certo? Nesta primeira etapa de escolha do edital. E uma outra informação muito importante, dos 12 de 6 distritos de saúde indígenas, apenas um não teve preenchimento total das vagas, mas todos os 12 médicos com CRM brasileiro escolheram. O que mostra para a gente uma adesão muito significativa dos médicos com CRM brasileiro nesta edição, neste edital. Sobram, portanto, para uma segunda chamada, uma segunda etapa ainda entre os médicos brasileiros. Então, estes 12.580 que participaram, menos os 3.936 que escolheram, vão poder, que sobram, vão poder participar de uma segunda rodada de escolha que vai iniciar entre 23 e 24 de fevereiro, no qual estarão disponíveis 210 vagas, está certo? Neste 113 municípios que me referi, além de possíveis vagas que não forem efetivamente confirmadas pelos médicos brasileiros que escolheram até o dia 20 deste mês. Então, quem escolheu estes 3.936 médicos, eles até o dia 20, já está disponível agora no site do Ministério, eles já receberam a informação de que foram selecionados, para que município foram selecionados, então eles têm até o dia 20 para fazer a confirmação. Independente de nós estarmos no período de carnaval, se ele está viajando, etc., ele pode fazer isso por procuração. O importante é que ele compareça ao município, à Secretaria Municipal, e faça a confirmação da sua participação neste edital do Programa Mais Médicos. Em síntese, 95% das vagas escolhidas, 95% dos municípios também escolhidos pelos médicos, dos 12 distritos de saúde indígena, que nós, historicamente, sempre tivemos uma enorme dificuldade para poder fazer o preenchimento. Em 11 deles, nós preenchemos todas as vagas e apenas um não preenchemos parcialmente. Então, nós temos uma avaliação muito exitosa desta etapa do edital do Mais Médicos. Agora, vamos aguardar até o dia 20 para ver se, além dessas 210 vagas ainda não preenchidas, se somarão outras pela não confirmação desses mais de 3.900 médicos que fizeram a escolha e, portanto, passam a participar do Programa Mais Médicos para o Brasil.